Recordo com saudades Seus encantos, mercedita Perfumada, flor bonita Me lembro que uma vez A conheci num campo muito longe Numa tarde E hoje só ficou saudade Desse amor que se desfez E assim nasceu nosso querer Com ilusão, com muita fé Mas eu não sei Porque essa flor deixou-me dor E solidão Ela se foi com outro amor E assim me fez compreender O que é querer O que é sofrer Porque ele deu meu coração O tempo vai passando E as campinas verdejando E a saudade só ficando Dentro do meu coração Mas apesar do tempo já passar Do mercedita Essa lembrança palpita Na minha triste canção E assim nasceu o nosso querer Com ilusão, com muita fé Mas eu não sei Porque essa flor deixou-me dor E solidão Ela se foi com outro amor E assim me fez compreender O que é querer O que é sofrer Porque ele dei meu coração E assim me fez compreender